O tempo até ajudou o terezinense a sair de casa para as compras no centro comercial. Em pleno feriado, nas primeiras horas de abertura do comércio, a movimentação já animava os lojistas. Para poder funcionar nesse feriado de 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, no município de Terezina, patrões empregados negociaram. No próximo dia 31, o último dia do ano, o comércio estará fechado. Depois de muito tempo fechado devido às medidas restritivas contra a Covid-19, o comércio tenta se recuperar. Por isso, o otimismo é essencial no momento. Estamos esperando que até dia 24 as pessoas venham às compras, venham às lojas. A expectativa é muito grande porque estamos sem restrições, só com obediência ao protocolo, que é o uso da máscara. As lojas criaram suas estratégias, compraram, contrataram na sua necessidade. Estão com facilidade de pagamento e hoje mesmo, por exemplo, dia 8, estamos abertos o dia inteiro. Já nessa expectativa, criando essa sequência de dias abertos, que vai acontecer já agora, por exemplo, sábado e domingo. Os dois próximos, sábado e domingo, abertos das 8 às 18 horas, as lojas estão permitidas a funcionar para receber os clientes. Precisamos fazer com que esse Natal seja melhor que o ano passado. As pessoas estão mais vacinadas, as pessoas estão mais confiantes, elas estão vindo às ruas e é esse o chamado que nós fazemos. Vamos comprar nas lojas da cidade, comprar pela internet não é importante nesse momento de forma alguma. É aqui gerando emprego e renda, comprando na cidade é que a gente vai poder fazer com que consigamos gerar os empregos e renda para as pessoas que estão sem trabalho. A população estava aproveitando bastante. Afinal, as festas de fim de ano estão chegando e aquela lembrancinha não pode faltar. O senhor já conseguiu completar a listinha de presentes de Natal, das compras? Não, ainda não. Estou começando agora. Estou chegando e ainda não completei não. O que o senhor achou do comércio estar aberto no feriado? Está muito bom, né? É uma oportunidade para o pessoal vir mais e aproveitar o feriado e fazer as suas compras, né? Não tem negócio de presente não. O que o senhor achou do comércio estar aberto no feriado? Meu irmão, faz tempo que eu não andava aqui na rua e vinha agora, porque o parque está fechado. Mas está ótimo, tem muita gente. Eu acho ótimo, porque já teve tanto tempo fechado, né? A gente tem que trabalhar porque o comércio tem que funcionar, né? Porque passou quase seis meses sem a gente trabalhar no comércio. Agora tem que voltar. E a listinha dos presentes já completou ou ainda falta muito? Esse ano vai ser bem reduzido. Só meses essenciais, porque não está dando não. Mas a gente vai conseguir. Deus é maior e a gente consegue.